Será que ele foi abandonado? Bom dia! Olá, eu vou ver você, o senhor do Fim. Olá, você é o Fábio? Foi feia a coisa. Nossa, olha lá em cima da árvore. Agora eu vi um... Eu rasguei a última câmera nova que a gente viu. Música Bom dia! Bom dia! Depois de uma noite bem dormida, né Elie? Muito quentinho, numa cama, na verdade. Nossa, tem que lembrar bastante disso. A gente tá se despedindo aqui. No caso não, não do pessoal ainda, né? A gente só saiu de casa e eles deixaram a gente dormir até a hora que quisesse. Por causa do frio mesmo, que tava difícil sair mesmo, né? A gente aproveitou. Então... Ai, é difícil sair da cama com esse frio. Agora a gente vai lá na banca deles, né? A banca é tipo uma padaria, não? É, eu acho, não sei. Aí a gente vai lá na venda deles, conforme combinado pra se despedir também. Bom, estamos nos despedindo então. Sim. Aqui a dona Lúcia e seu analio que nos hospedaram muito bem, nos trataram muito bem. Nos acolheram aqui. Aqui, como é o nome da cidade? Barreto, ó. Esqueci de novo. Sabe o que que eu tava confundindo Barreto com Mateiros? Nossa, não tem a ver. Lá, lá pra cima do Brasil, outra cidade. Ah, Barreto já pertence a Triunfo. Triunfo. Ah, pertence a Triunfo. Não, é a Triunfo. Ah, é? É distrito? É distrito, ó. E aí, ó. Ah, ganhamos lembrancinha. Presente, olha só. Vamos lembrar aqui, ó. Com certeza. Eu acho que não vai sair, né? Não, não vai. Acho que não vai sair. Boa. É cuidar quando tu lavar a lava só por dentro. Sim. Mas é isso aí, então. Muito obrigado, viu? É, muito obrigado por tudo, hein? Que Deus abençoe vocês nessa caminhada. E parabéns por vocês terem essa iniciativa tão legal, né? Aham. De conhecer o mundo desse jeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai dar tudo certo. Agora só o analho tá lá dentro. É. Você entendeu, né? Mas vamos nos despedindo, então vamos indo, né? Sim. Vamos pro Uruguá, pra Argentina. Mas estamos vindo já de longe. Não. Feliz. Nada feliz. É. A gente tá recém iniciando a viagem. Recém começamos, mãe. Mas recém começando já faz o quê? Uma semana, Manu? É. É. Seis dias agora. Esse é o sexto dia. É. É que a gente ficou dois parados por causa da chuva também. É. Tava chovendo muito lá pra cima. Então vamos ter um cachorrinho. Samba. Essa do cachorro. Mais oito quilos em cima. É fofo. Fofo. Mas o total de peso tem um monte aí, né? Tem, bastante. Tem, eu não sei. A gente não chegou a pesar, né? Não deu tempo de pesar. Mas é legal. Sim. Ontem eu tava olhando ainda no TV, o Rodrigo Strick tava viajando. É muito massa. Aham. A gente foi até Nordeste também, mas aí de moto. É. Raca-foro de moto. Sim. Mas daí dá ok, tem que levar uns dois, três meses pra lá, né? Ah, a gente foi... Não, até dali é pra ir bem rápido, assim. É. Mas a gente foi... Não vai, mas eu digo que vai parando e ir assistindo o lugar. É, a gente ficou oito meses daí. Porque a gente ficou dois meses ali, um mês lá. Pra conhecer e pra ir trabalhando também. A gente tava trabalhando no home office. Sim. Que legal. Boa sorte. Boa viagem pra vocês. Obrigado. Obrigado. Vocês tem canal? Sim. Tem. Você tem ali? Sim. Deixa eu dar um biscoitinho pra vocês ali, pode ser? Sim. Claro, pode ser. Pra vocês fazendo... Ah, ela tá ali, eu acho. Sim, eu tô esperando. Cabeceira, né? Sim. Sim. A gente já foi pra aquela região também. É. Sim. Mas a gente... Vai. Acho que eu vou ter que botar um aqui. A gente ia colocar ali em cima, na rede. Muito obrigado. Tá garantido. É, muito obrigado. Vou ler uma foto só pra mostrar. Olha o céu. Nossa. Que tão maravilhoso. Ah, olha as fotos e os vídeos não ficam bons. Que lindo, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele tá acendendo lá não, viu? Se entra aqui então, né? Vamos, amigos. É, né? Tchau. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado, viu? Tchau. Muito obrigado. Ah, pessoal, muito gente boa, hein? Nossa, louco. É difícil. Sair da casa dos outros. É. Mas, Vivi, tudo certo. Não comeu agora. Mas a gente comeu um bom cafezão da manhã ali também, que a gente não mostrou, mas, nossa, reforçado. Agora rumo a triunfo. Bora. Oê, oê, oê. Oi. Oi. Não vai na frente. Não vai na frente. Olha ali, olha ali. Todo bobão. Não vai na frente. Não é pra morder. Não. Quer morder um saco de ração ali atrás. Quer morder um saco de ração? Meu Deus. Não. Não mesmo. Olha o teu tamanho. Será que ele foi abandonado? Não. Ele veio todo bobo ali, como se fosse da gente, já. Não vai na frente. Quando ele sentir outro cheiro, ele vai ficar enrongado. Ah, só tem que cuidar pra ele não ser atropelado. Não sei se era esse. Eu acho que ele não sumiu pra Santa Maria. Não, acho que é esse aqui. Pelo que eu entendi, esse trigo aqui vai até Santa Maria. Pra lá. Nossa, como balança. Fazer trekking? Quem lembra do carrinho que a gente usou pra fazer o trekking da Ferrovia do Trigo? Da Ferrovia do Trigo, que vai de Mussum a Guaporé. As Isilinha tava num trilhinho assim, num trem da alegria. Qual é o nome dele, Lili? Romeu. Esse aí é o Romeu. Ele tem uns peitos, então é o Romeu. Você é o Romeu. Ele dá a patinha e faz bonita. Ele dá a patinha, ó. Dá a patinha. Olha o meu, ele dá a patinha. Faz bonita? É bonito? Bonita. Bonita? Bonita. Mas ele não tá gostando nem um pouquinho. Ela desvia o olhar. A mãe não tá fazendo isso, né? Bonito. Tá, então vamos. Claro, meu. Infelizinho que a gente não pode te adotar. De alguém ali é. Ele tava ali numa entrada. Pois é. Tô vendo mais dois cachorros ali do outro lado da rua. Que a gente viu igual o outro, aquele que tá nos seguindo. Todo bobão. Não, eles tão com medo. Não. Meu Deus. Quase foi. Quase. 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 Pasada, quase. 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 Estamos chegando em triunfo, quer dizer, na cidade, né? Porque antes a gente já estava em triunfo, mas agora estamos chegando na cidade mesmo. E a gente vai ir direto para a balsa, e a gente só vai avisar um senhor que queria vir conversar com o nosso. E a gente vai ali na balsa avisar ele, vamos ver se ele já está por aí para a gente conversar. Bom dia. Olá, eu vou ver você, professor do fim. Ah, você é o Fábio? Estava falando e chegou na câmera. Ah, mas você está marchando em triunfo. Sim. Bom dia, tudo bem? Que maravilha. Vamos almoçar aqui? Acho que sim. Vocês querem que eu pague o almoço? Oi. Então vale. É por ti. Estava falando agora ali na câmera que a gente ia chegar aqui. Não, eu cheguei em tela aberta, mas daí vocês estão muito cansados para eu analisar, já foram dormir. Sim. Aí... Ele veio e não sabia como estava vindo também. Ontem? Agora? Não, agora falei quando agora. Ah, sim. Estava indo. Eu estou piochado de veterinário da prefeitura, não estou pedalando. Ok. Vamos lá. Vamos lá então. Foi rápido? Eu estava olhando agora, é 11 e meia? E era acho que nove quilômetros de lá? É? Eu achei que nós ia demorar bem mais. Foi rapidinho. Sim. Aqui a gente vai para você na cidade e aqui a gente faz um atalho. Como vocês querem ir? Ah, para nós é diferente. Ok. Vamos passar você na cidade lá para vocês crescerem. Pode ser. Vou até onde? Até a Argentina. Vamos lá. Vamos, vamos perguntar. Vamos. Parece que você ah, percebe que é melhor. É seguro de 어떻게 orn cielo, Folge. Ele se envolve e eu consigo escorte. Por quê? Vamos! E aqui estamos com o Fábio, Laura e o Marcos Muito obrigada pelo almoço aí, viemos aqui em triunfo, batemos um papo com ele também E agora a gente vai seguir na balsa, muito obrigada pessoal Uma, a outra está aqui em algum lugar, consegue vê-la aqui no canto ou não? Não espero Você tem os trocos mais preparados? Sim, não espero E eu achei uma aqui no canto, só teria caído Saindo aqui do restaurante da Laura, comemos muito bem, né Li? Meu Deus, eu estou muito cheio Eu estou explodindo Diz que nem jantar algum Deu o café da manhã, já foi um forçadão E agora a gente comeu para uma semana Não, viu? O mais louco de tudo, é o canterrâneo lá de Santa Terezinha, Mont-Prince Opa, tudo bem? Oi, tudo bem? Amei 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 A gente tem quase 200 anos já. Vocês não ficaram na cidade hoje ou não? Não, a gente vai pegar a bolsa agora. Eu queria ter que vocês ficassem e oferecer um carro com esse carro. É aqui em Triunfo. Sim, mas muito obrigado. Estamos aonde? Feliz. Feliz, vamos fazer uma boa de uma volta. Estamos indo para Argentina. Estou louco. Boa viagem para vocês. Obrigado. Estão filmando? Sim. Aqui. Muito bom, né? Tchau. Espera-aí, espera-aí. E para... E aí, para, pô. Ei, moço, paga lá dentro. Paga lá dentro. Quero saber se é antes ou depois. Vamos, ficaremos aqui. E aí, o barco vai chegar até aqui. Esse ali, ele vai fazer assim. E aí, o barco vai chegar até aqui. 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 Foi feia a coisa. Nossa, olha lá em cima da árvore. E aí, o barco vai chegar até aqui. E aí, o barco vai chegar até aqui. E aí, o barco vai chegar até aqui. Paramos agora aqui nessa borracharia. Para encher o pneu de trás do Fer. Porque furou ontem, né? E aí, a gente não conseguiu encher direito com a bomba. Aí, vamos encher agora aqui no barco. Mas só o de trás dele. Daí, a gente vai já seguir. Fer, o que nós conversamos ontem? É que eu gosto de furar. Eu já disse. Deu de furar teu pneu. Eu quero. Se fosse o daqui ainda. Mas sempre o daqui. Esse daqui. Esse daqui. Nem tem nada. Se eu tomar uma cerveja igual o pai. O que aconteceu? Viemos aqui na borracharia, como eu estava dizendo, para encher o pneu. Aí, o Fer me fala do nada que está furado. Deu como assim? Pô, mas é bizarro, bizarro, bizarro. É a primeira câmera. E a gente nunca encontra o furo. No caso agora, eu vi um rasgo no pneu. O rasgo? Mas a coisa que fica furando. Isso, agora deve ter alguma coisa, porque não é sem câmera. Se eu tivesse visto som puro e não tem câmera, então eu achei. Que doideira. Agora nós temos que achar algum objeto e tirar. Aí eu vou ficar com consciência tranquila. Bom, é bem que nós estamos na borracharia. Como assim isso aqui? Sim. Não tem nada de bicicleta. Não? Não. De carro? Ah, mas eu não tomo uma fonte de bicicleta? Eles trocam o seu pedi, se eu tiver. Não troca, de ver se tem alguma coisa, eu não sei. Eu também posso ver isso. Mas o que que eu tenho que fazer? Botar na água, sei lá. Ah, isso sim. Se tem nenhum lugar assim. Mas aí na câmera a gente vai ver. Nossa, a mão encharquada, né? O único que o furo eu até acho, mas eu só acho o furo. E sempre o furo, só que sem nada. E sempre o furo de novo. E é sempre o de trás, então tem alguma coisa ali. É do pneu, só que, meu Deus, eu esfreguei a mão dentro, não encontro nada. Ah, eu olhei várias vezes também. Bom, vamos tirar. Quem precisar dos nossos serviços, estamos abertos hoje, aqui encharqueada, com trocas e reparos de pneus. Olha, pneu. Pneu. Olha, minha sombra. Olha. Se isso aí está na pior, eu não sei. Mas o dia não foi. O dia não fui perdido, não. Eu não tenho como ficar bravo. Não, com certeza não. Depois de, meu Deus, com medo tão bem, ter tido uma noite tão boa. Cara, nós estamos com a barriga cheia até agora. Ai, ai. Vamos consertar e resolver. Não, 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 não. Estávamos quase prontos quando, de repente, Eu estou com o salto. O Fer rasgou a câmera nova agora, botando. Você sabe por quê? Esses aqui eu não consegui colocar o pneu para dentro, aí eu pedi emprestado esse, que é grande também, aí eu comi a câmera agora, eu vi um... Aí eu rasguei a última câmera nova que a gente tem. Só que aí, agora nós estamos com todas as outras furadas. Sim, porque furou muito esse vídeo. Mas e aí, nós vamos remendar e dá para seguir? Sim, se eu não consigo, se eu não furar de novo. Oxi. Isso já está estressando um pouquinho. Faz parte, mas não é para fazer 60% da viagem. Todo dia nós estamos tendo que parar. Todos os dias que nós pedalamos, nós tivemos que parar para... Não, não? Foi o primeiro que não, só. Como não? Foi o primeiro que sim, é o segundo que não. O segundo de pedal. É. E vamos testar um novo tipo de amendoza, né? Esse tipo aqui é para ser usado sem cola. Que é raspagem e depois só grudar. Foi o que me disse antes. Testaremos. Enquanto isso vai, cara, esse sol toma uma delícia, velho. Juro. Eu te viraria uma sonequinha fácil, ainda mais com a Zizi, né, pô? Tu também. Está muito bom o desoldinho, né? A gente está o quê? Uns 16 graus. Esse sol toma uma delícia. Ainda bem que tem. Ele vai nos acompanhar por vários dias agora, Fer, sabia? Parece que sim. Ah, que delícia mesmo. Ainda bem. Fer está ali tentando encher o pneu. Não sei se está dando. Eu não posso sair daqui por causa das coisas também. Tudo tirado aqui. Está mais difícil do que o esperado. Hoje está no ritmo, olha. A mesma câmera, duas vezes. Três vezes com essa. Ele tentou encher e não enche de jeito nenhum. E não sabemos nem o motivo. Está furado de novo. A terceira vez a mesma câmera. Isso é o que eu não sei o motivo. Agora até os caras vão tentar me ajudar ali. Eu não sei trocar pneu de bicicleta. Vou fazer curso. Estamos bem. Lá onde não tem ajuda nenhuma. Bom, chegou um moço e levou a nossa câmera embora. O borracheiro não, mas daqui que eu resolvi. Ah, ele é borracheiro dali? É, daqui também. Ah, tá. Não sabia. Bom, eu precisei de ajuda de profissionais desse caso, hein? Nunca foi tão difícil. Não sei o que tem nesse pneu. Agora deu pra ver que o remédio que eu coloquei também pichou. Ele não aguentou, né? Não, ele deu um amolho e já vazou tudo no arco. Ah, então é ali ou é? É ali, não. Achei que era no ventinho, mas é o único lugar que tinha no arco. É, o que ele falou, né? Vá, que doideira. Não, tá de barbada, hein? Não, eu tenho que comprar remédio. Comprar remédio? É, por que tem tantos assim? Olha, pra tudo que já furou... Ah, mas daí eu acho que dá pra esperar um pouquinho pra comprar. Não precisa carregar tudo isso até agora, já. Do jeito que tá furando? Antes de sair do Brasil, no caso. Nossa, nós vamos passar em trocentas cidades ainda. Fica bem tranquilo. Do jeito que tá furando... Gente, também, César, né? Eu tô muito sério, hein? Detergentes de ginsensio aqui, né? Deve ser pra isso, mano? Porque, cara, tu não tem que ver o que te estira. Já, com vontade de produtos. Poderia ter um tubinho. Eu nunca vi isso aí. Esse aqui o cara não precisa nem da... Não, cara, eu vi eles fazendo isso aqui de casa. Pomada mesmo, então? Não precisa nem da espada. Não sei se você deixa um pouquinho mais... Sim, aí já usa assim, se machuca. Provavelmente não. Aqui é um tubinho que já funciona igual. Também funciona? Essa eu tenho. É uma grata só? É. Aí, ó. Aí, ó. Essa eu tenho. É que nem uma vacina. Tem a ver com na loja de bicicletas teria a possibilidade de aumentar esse curo e usar aquela câmera normal, né? Com ventil normal. 50 e alguma coisa, né? É 55. Ah, já achei que era aqui o barulho. Para que eu vou calibrar pra ti. Sim. Se quiser um... Precisamos de ajuda de profissionais. Pneu de volta na bicicleta. Agora sim, hein? Será que agora vai? Talvez dê pra ir até ali que tem um espininho aí pra pegar. Meu Deus, nem fala isso muito alto. Olha, mas eles deram uma teoria... A teoria não. A teoria, a prática. Nos falando por que acontece tanto isso, né? Por que tá acontecendo nesse momento tanto isso? Isso. Pinto. Por que tá acontecendo tanto nessa viagem nossa aqui? Porque nas outras não era comum isso, né? Em mil quilômetros aquela vez furou uma vez. E agora em cem nós furamos quatro vezes já. E aí isso é por causa das... Cheias também. Tudo por causa das enchentes. É. E como ele mesmo disse, quando dá muita chuva em grande volume, acabou saindo muito lixo, né? Tava muito lixo na beira das estradas e aí vários pininhos e coisa. E isso acaba indo nos pneus. E aí por conta do rio, né, ficar subindo e aí os pininhos saem, né? Porque mexe toda a terra. E aí ele mesmo falou que aqui na boracharia começa a ter muito movimento de pneus furados quando chove demais, assim. E realmente faz sentido porque até agora a gente só tem passado em rodovias e cidades que teve enchente. Todas foram atingidas. Todas elas, é. Até mais do que a nossa região. E aí de fato, eu acho que é esse o grande lance dos nossos pneus estarem furando tanto. Faz total sentido. Porque o que a gente encontrou de lixo jogado nos acostamentos, nas estradas e um monte de cacaredo de coisa e que às vezes a gente não consegue desviar porque não tem pra onde desviar, né? E aí acaba pegando isso. E é isso aí. Agora são... 5 horas. 10 para 5. E a gente... Tem que ir reto. É bem perto ou tem que entrar muito? Não, 150 metros. Pra lá? Pra lá, ele é entrar e assim. Tá. Vamos numa loja de bicicleta pra ver se tem o que a gente precisa. E depois vê um lugar pra passar a noite. Os caras da oficina falaram que... Que tem um lugar pra passar no parque e um parque de rodeio que a gente poderia passar a noite. Mas a gente vai ver ainda se não tem outra forma lá com o dono da loja, talvez. Vamos lá falar com o dono da loja de bairro. Tá vendo? Dá pra entrar ali? Opa, tudo certo? Tudo bom? Boa tarde. Oi, Tema. Só no pedal? Só no pedal. Tudo bom? Tudo certo. E aí? O que é o senhorzinho? A gente veio por indicação aí dos moradores falando que poderiam, talvez, passar a noite aqui. Teria algum canto. Não, tem lugar. Tem, só a gente não... Trazem tudo? Sim, barraca, tudo. Na verdade, não tem problema nenhum. Agora o pessoal das enchentes estão alojados aí ainda, né? Mas não tem problema, tem um galpão aí. Sim. Tudo certo. São da onde? Feliz. Feliz? Estão indo pra onde? Argentina. A gente veio lá o ano passado, eu e minha esposa, mas não é de bicicleta, né? Fomos de moto. Ah, que legal. A gente gosta de fazer essas funções também. Mãe, eu mostro pra vocês ali? Claro. Ali eu não posso oferecer ali, porque ali dá administração aqui dentro, né? Sim. E a gente... Mas assim tá de boa, tá de boa. Tendo um teto, a gente arma a barraca ali. Vamos pela 03 ali ou vamos pra Ruta 3? Ou não? É, isso, sim. O início, sim. A gente desviou também. A gente não gosta muito muito. Exatamente. E aí chegou ali, a gente meio de uma passada aqui. Que moto vocês têm? Eu tenho uma Tiger, ela tem uma CB500. Ah, que legal. Ela é piloto também? Piloto também. Ô, meus pais também viajam de moto. Não sei se vocês que olham YouTube. Aham. Meus pais têm canal também. É? Aí eles foram pra Oxuai e pra Otakama também já. Ah, é legal, bê. Tá ali de feliz também? É, de feliz. Ah, é, show. Viajantes Aventureiros. A gente também já fez isso. Ele tem uma Teneré 660. Já viu? Ah, é, é. É mesmo. É, nesse tempo nós podo, nós tudo. É mesmo? Ele a... Arrozante. Arrozante. Colocou de uma chave? Sério? Sim, mas... Não, não é possível. Sério? Conhece? Acompanho eles? Ah, acompanho eles direto. Que legal. Até perguntei esse tempo pra ir com as nossas funções. Ele tinha ido pra lá antes, né? E aí, me deu muita informação ali. Pode entrar mesmo. Nossa, conheço meus pais. Aham, de merce. Então é de sangue, então? É, sim. Todo mundo pergunta e os pais não ficam preocupados. Daí falando, não, os meus mineiros eram as dicas de ir pra lá. Mas que massa, do nada ele conhece, tudo já faz também e é do trecho dele, ele gostou muito. Mas aqui eles já estavam com o pessoal das enchentes. Sim, tem pessoal dele. Tem pessoal dele. Tem, acho que 30 famílias ou 30 pessoas. Famílias que ficaram desabrigadas por conta das enchentes aqui. Eu ia filmar um rato vindo lá da ponta até aqui. Foi pra lá uma ratazana grande, né? Às vezes não viu. É, ele já começou. Acampamento Farroupilho é montado. É montado o nosso circo também. E eles nos convidaram pra ir lá tomar shima e comer pipoca. Então nós estamos indo. Vamos comer lá com os policiais. É, vamos ir lá antes que acabe. Jantamos, tomamos shima, comemos pipoca e conversamos um monte com nossos novos amigos policiais. Foi muito top. Tá a foto aí pra registrar. E com isso finalizamos o dia. Andamos muito pouco hoje por conta do perrengue do pneu lá também. A gente já tinha saído tarde também. Mas acontece, né? Mas do pneu era pra acontecer menos. Inclusive, amanhã talvez a gente já parte de volta pra loja que a gente tava. Nem sei se eu falei que a gente tava na loja lá. Mas a gente adquiriu mais duas espátulas também. Um jogo de espátula pra abrir o pneu que é um pouquinho mais forte que uma acabou quebrando. Uma de plástico que a gente tinha. Mas talvez a gente volte pra essa loja amanhã que a gente quer fazer... Fazer aumentar o furo. O diâmetro do furo do ventil dos nossos aros das bicicletas. Porque essas aí só suportam esse ventil fino e ele tá nos dando muito trabalho pra encher, né? Sim. Então, talvez amanhã a gente volte lá. É isso aí por esse vídeo. Obrigada por quem ficou assistindo até aqui. Se inscreva se tu ainda não é inscrito. Já deixa seu like se gostou do vídeo. Se não gostou, comenta porque não gostou. É isso. Boa noite e até amanhã. Até mais. A Liz já tá aqui, tá? Já que recém comeu e tá aqui na barriga da mãe. Sim.